Em minha oração E aliviar a dor E me ajudar a seguir E me fazer crescer E abrir meus olhos pro mundo Por cada dia Por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho Que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor Tantas alegrias Eu te agradeço, Senhor Por tanta força Por cada passo que eu dou Por minha família Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Por cada dia Por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Pelo aconchego de um abraço Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor, por tanto amor Tantas alegrias Eu te agradeço, Senhor Por tanto amor, por tanta luz Por tanta luz Por tanto amor, por tanto amor Tantas alegrias Por tantas alegrias Eu te agradeço, Senhor Por tantas alegrias Eu te agradeço, Senhor Por tanta força Por tanta força Por tantas alegrias Eu te agradeço, Senhor 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 Não vale a pena 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 Eu te agradeço Eu te agradeço